Então vamos lá galera, recados dados, conteúdo de sondagem já visto, a gente vai para a nossa página 65 da nossa pochila 3, onde nós vamos terminar o exercício 13º. Algumas academias colocam seus contratos, as multas que deverão ser pagas, caso obviamente o cidadão lá cancele o contrato ou deixe de pagar alguns meses, né? É o que está então na página aí 56 nessa tabela. Nos casos de cancelamento de plano e contrato, haverá cobrança de acordo com a multa em observação. Bom, o plano mensal não tem multa de cancelamento, por quê? O cara pagou, o cara fez um mês, se no segundo mês ele não quiser fazer mais, ele não tem vínculo com a academia, ele só pagou um mês, ele paga mensal. Então se o cara não quiser voltar, ele não tem juros nenhum, não tem multa. No plano bimestral, dois meses, você tem 25% sobre a mensalidade faltante. Então eu tenho, paguei a primeira, a segunda não paguei. Então o que você tem? Você tem 25% o valor da prestação mais 25% de juros, né? No valor trimestral, você tem também 25% de todos os meses atrasados. Isso multa por mês, né? No plano semestral, você tem 20% sobre os meses faltantes e no semestral, você tem 20% sobre os meses faltantes. Muito bem, letra A, a modalidade no plano trimestral de certa pessoa, da modalidade nesta academia, é de 220. Então o que significa isso? Que a pessoa fez um plano trimestral e ela tá pagando 220 reais por mês, fechou? Um aluno pagou somente uma das mensalidades e cancelou o plano contratado por não estar satisfeito com as prestações de serviço. Qual é o valor da multa que ele deverá pagar na academia? Bom, a primeira coisa, galera, presta atenção. Se ele fez um plano trimestral, ele pagou uma, então ele já tá devendo duas prestações. Então duas prestações é 440. Então já tá devendo 440. Agora, a gente precisa ver qual é a multa que ele vai pagar. É o que ele quer saber. Qual é o valor da multa que ele vai pagar na academia? O plano é trimestral. Então ele vai pagar 25 por cada mês. Então o que a gente vai fazer? Então escreve lá. Vamos lá. Vamos escrever. Então você tem lá décima, décima terceira questão, a gente tem lá a letra A. Então vamos lá. É o plano trimestral. Muito bem. Trimestral. Nesse plano trimestral, quanto que a pessoa paga? A pessoa paga 220. Show de bola. Então o que diz? Diz que ele pagou a primeira. Então ele pagou, obviamente, 220. Fechou? Então quanto que tá devendo? Então o cidadão, ele tá devendo, R cifrão, dois meses. Dois meses e 220 é 440 reais. E ele quer saber quais são os juros. Foi essa a pergunta do meu exercício. Então ele tem multa de 25% do valor, obviamente, da prestação. E a prestação dele vai ser 220 reais. Então o que que eu tenho? 25% de quanto? De 220 reais. Vou cortar 0 com 0. Fechou? Agora eu vou multiplicar 25 vezes 22. Que vai dar quanto, galera? De juros? Vai dar 550 dividido por 10. Se eu cortar 0 com 0, então a cada mês ele vai pagar 55 reais de juros. Só que quantos meses tá faltando ele pagar? Não são dois meses? Então vai ser 55 reais vezes dois meses, que é o que ele tá devendo. 55 vezes dois, eu tenho o que ele cifrão, então vai ser 110 reais. Então esse cara tá devendo, então, 110 de juros. Beleza? Tranquilo? Vocês estão aí? Tudo bem? Fechou? Letra B. Vamos lá. A mensalidade do plano semestral de outra modalidade dessa academia é de 187 reais. Um aluno pagou duas mensalidades e cancelou um plano contratado, pois a academia tinha poucas ações e horas disponíveis. Qual é o valor que ele deverá pagar à academia pelo cancelamento? Então eu quero saber quanto ele vai pagar pelo cancelamento. Muito bem. Então presta atenção. Vamos lá. Posso apagar a louça? Sim. Posso? Pronto. Pronto, sim. Vamos lá. Então agora, no décimo terceiro exercício, letra B, o meu plano é semestral. Muito bem. Quanto que o cara paga? É de cifrão? 187 reais. Muito bem. Agora, nessa situação, eu tenho aqui os juros. Quanto que eu vou pagar de juros? Eu vou pagar de juros 20% por cada mês. Fechou? Muito bem. O que diz lá? O que diz lá? Ele, então, tem a seguinte situação. Então ele fez o pagamento de... Eram seis meses, só que ele só pagou dois. Muito bem. Então está faltando quatro parcelas. Então vamos lá. Então está faltando quatro parcelas. De quanto? De quanto? Cento e oitenta e sete reais. Fechou? Então aqui eu vou ver quanto está faltando. Muito bem. Fechou? Vamos calcular quanto está faltando. Então vai dar cento e oitenta e sete vezes quatro parcelas. Então isso ficou setecentos e quanto? Setecentos e quarenta e oito reais. Isso aqui é só de mensalidade. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Vou calcular os juros. Que é o que ele quer saber. Então vamos lá. Então ele paga por mês, quanto? É de cifrão, cento e oitenta e sete reais. E você sabe que no plano semestral, os juros, os juros é de vinte por cento em cada mês. Muito bem. Então eu vou fazer aqui vinte por cento do valor da prestação, de cento e oitenta e sete reais. Então eu vou fazer vinte sobre cem, vezes cento e oitenta e sete reais. Muito bem. Primeira coisa, cento e oitenta e sete vezes vinte vai dar três mil setecentos e quarenta. E eu vou dividir isso, obviamente, por cem. Então eu vou dividir por cem. Ou seja, eu vou tirar duas casas decimais. Então o cara tá pagando de juros trinta e sete reais e quarenta centavos por mês. Só que quantos meses ficou em atraso aí? Nós ficamos com quatro meses em atraso. Ficou faltando quatro meses. Então eu vou pegar, olha lá, juros total. Quanto que o cara vai pagar de juros. Então a gente viu que é trinta e sete reais e quarenta, vezes os quatro meses. Vezes quatro meses. Então de juros, é, em cifrão, ele vai pagar cento e quarenta e nove e sessenta reais. Então isso é o que ele vai pagar de juros fora os setecentos e setenta e oito. Beleza? Tranquilo? Rapaz, olha o tamanho dessa lousa. É conta tamanho de metro, né? Então de parcela ficou quatro parcelas, quatro parcelas de cento e oitenta e sete. Então ficou setecentos e quarenta e oito. Fora os juros, que a gente descobriu que por mês é trinta e sete e quarenta. Como ficou faltando quatro, é mais cento e quarenta e nove e sessenta. Então você tem que somar aí os dois pra ver quanto que ele vai pagar. Beleza? Tranquilo? Chor de bola? Muito bem. Décima quarta questão, gente. É pra gente fazer entre vocês, pra criar uma situação, problema, problema de pagamento, de juros e de multa. Depois a gente vai fazer isso. Página 66, tapa na orelha, diz lá, educação financeira, poupança. Hoje a poupança, galera, é um dos rendimentos que menos cresce. Menos cresce. Ah, professor, mas então pra que eu vou colocar na poupança? Sabe por quê? Pela seguinte situação, amados. É do tempo do pai de vocês, com toda certeza, né? Aquele plano Collor. O que aconteceu? O dinheiro tava na conta corrente, na poupança, o governo roubou, essa é a palavra, roubou a grana de todo mundo e devolveu, depois de não sei quantos anos, uma merreca. Então ele roubou o seu dinheiro. É isso, essa é a verdade, né? Então ele raspelou. Se ele está numa poupança, pode ser feito isso. Agora, se ele está numa aplicação, não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque a aplicação, o seu dinheiro tá sendo trabalhado. Na verdade, o banco tá trabalhando com o seu dinheiro. Essa é a verdade. E você ganha uns jurinhos por isso. Então se papai ou mamãe tem algum dinheirinho guardado, e tá na poupança ou na conta corrente, não pode deixar lá. Dá uma zica no governo, dá uma zica aí, eles podem pegar esse dinheiro. Quando é investimento, não pode. Por quê? Porque o dinheiro não tá lá e foi investido. Então é como se o dinheiro não estivesse ali, porque o banco está trabalhando com o seu dinheiro. Fechou? Então o professor tem uma merrequinha guardada, e eu fiz um investimento, tá? Um investimento pela poupança. Não rende nada, gente. É menos de 1% ao mês, mas pelo menos eu tenho a certeza de que ninguém vai pegar esse dinheiro. É essa certeza que eu queria. Fechou? Tranquilo? Muito bem. Educação financeira, poupança. Pensar no futuro requer disposição para aprender a lidar com as finanças, pois muitos dos nossos projetos só poderão ser alcançados com dinheiro. Quase todos, né, gente? A verdade é essa, né? Ter despesas menores do que os rendimentos significa estar em um bom resultado financeiro, positivo e, portanto, ter condições de poupar. Gente, simples assim. O cara ganha mil reais, ele gasta mil e setenta. Ele tá gastando mais do que ele tem. Então vai chegar uma hora que isso vai virar uma bola de neve e o cara vai se prejudicar. Então a gente tem que ter sempre um planejamento familiar. Eu gasto quanto eu consigo guardar? Nem que seja um pouquinho. Dez reais, quinze reais. É melhor guardar quinze do que ficar devendo quinze. A verdade é essa, né? Bom, poupar nada mais é do que acumular dinheiro no presente para utilizá-lo no futuro. Os motivos pelos quais devemos poupar são superar investimentos que exigiram dinheiro, aproveitar oportunidades de consumo, por exemplo, aquisição de bens e serviços de valores menores. Por exemplo, hoje, na pandemia, quem tem dinheiro para comprar uma casa tá lavando a égua. Por quê? Porque ninguém tem dinheiro, galera. Então os juros estão baixíssimos. Hoje, o mercado administrativo, o mercado imobiliário, é onde tem os menores juros possíveis. Só para que vocês tenham uma ideia. Geralmente, as pessoas financiam a casa pela Caixa Econômica Federal. Hoje, tem bancos privados, Santo André, o Bradesco, o Itaú, que emprestam esse dinheiro com juros menor que a Caixa. Só para você ver o absurdo que está o setor financeiro, né? Então, a hora é a hora de comprar. Só que o grande problema é que ninguém tem dinheiro. Essa é a verdade, né? Então, agora era a hora boa para você comprar pagando menos e com uma qualidade melhor, né? Muito bem. Atualmente, a poupança funciona para muitas pessoas como uma reserva financeira a ser desfrutada depois da aposentadoria. Muito bem. Poupança é uma conta bancária específica para guardar dinheiro e receber investimentos. É uma opção de investimento segura e adequada aos pequenos poupadores e os grandes investidores. Ela é a garantia pelo governo e tem suas regras de funcionamento definidas pelo Banco Central. Porém, os valores mantidos em contas do período inferior ao mês não recebem rendimentos. Quanto mais tempo deixar o dinheiro lá aplicado, maior serão os seus rendimentos. Claro, quanto mais dinheiro e quanto mais tempo ele está lá, mais vai render juros. A verdade é essa, né? Você ou alguém da sua família possui poupança? Qual é o objetivo que você ou essa pessoa da família quer alcançar guardando esse dinheiro? Para mim, é um dinheiro que eu não gasto porque ele não está na conta e é um dinheiro seguro. Se estiver na conta corrente ou conta poupança, o governo pode pegar a minha grana. Então, no investimento, ele está guardado, o governo não pode fazer isso. Isso sou eu, professor Caio. Essa é uma resposta pessoal, né? Então, geralmente, a gente deixa o dinheiro na poupança como um dinheiro guardado, um dinheiro extra para você usar posteriormente, né? Então, escreva isso. Geralmente, a poupança serve para guardar rendimento, guardar dinheiro, dinheiro que poderá ser utilizado aí posteriormente, né? Então, seria aí essa a caracterização, tá bom? Então, escreve aí rapidão. Segunda questão. Você recebe mesada ou semanada? Nossa, nunca ouvi falar essa palavra. O que você faz com o dinheiro? Gasta tudo ou poupa parte dele para conseguir algo de maior valor no futuro? Para você, qual é a importância de ter uma reserva de emergencial ou um valor poupado? Gente, é óbvio. Se você ganha pouquinho e você gasta tudo, você não pode aqui adquirir alguma coisa de um valor maior. Então, você tem que poupar, você tem que guardar um pouquinho, né? Nem que seja metade ou por aí afora, para que você consiga um financiamento. Só para que você tenha ideia. Professor Caio, hoje eu moro numa casa bem pequena. Eu tenho um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro e uma lavanderia na área externa e uma garagem. Acabou. Eu pago barato no aluguel. Por quê? Porque eu estou juntando dinheiro mais meu fundo de garantia para dar entrada num apartamento, né? Um apertamento. Essa é a verdade, né? O apartamento é de 50 metros quadrados e a sobrevivência. A verdade é essa, né? Não sei onde é que eu vou colocar tanta coisa, né? Vou ter que dar mais metade das minhas coisas. Porque não cabe. A verdade é essa, né? Mas pelo menos é o seu cantinho. Então eu guardo dinheiro, consigo guardar dinheiro. Então eu guardo sempre uma merreca por mês, coloco na poupança. Décimo terceiro vai para lá. Férias vai para lá para juntar uma quantidade legal e eu dar de entrada numa casa ou num apartamento. Então isso é o meu sonho de futuro, né? Poupar para isso, para comprar algo melhor posteriormente, né? Terceira questão. Um estudante cursando o último ano de educação física tem o sonho de abrir uma academia. Ele fez um levantamento e verificou que para isso é necessário um investimento aproximado de 40 mil reais. 40 mil reais é o valor estimado para abrir aí a academia que ele quer. No entanto, como ele não tem essa quantia, foi ao banco. e lá o gerente o orientou a fazer uma poupança para guardar dinheiro até atingir o valor necessário. Ele possui 30 mil reais e recebeu de venda do seu carro e mensalmente consegue guardar 600 reais. Ele decidiu seguir o conselho e abrir uma poupança. no dia 1º de fevereiro de 2020 depositou 30 mil reais que possuía e a partir do mês de março começou a depositar 600 reais a todo dia do primeiro mês. Para acompanhar o rendimento da sua poupança, o estudante utilizou essa planilha. Então, presta atenção. dia 1º de fevereiro ele fez o depósito no primeiro dia de 300 reais. Perdão, de 30 mil. Saldo do primeiro dia 30 mil. Juros de 0,5% ao mês em reais. Então, presta atenção. Quanto que é 5% de 30 mil? Então, primeira coisa a gente tem que descobrir isso. Que ele já disse é 150 reais. Muito bem. Então, a cada mês esses juros vai aumentando. Que é 0,5% ao mês. Então, vai aumentando sempre aí geralmente o que está aí 3,75%. E o saldo do dia? Primeiro deles ele tinha 30 mil mais os juros do primeiro mês que foi 150. Então, ele fechou no primeiro mês em fevereiro com 30 mil 150. Fechou? Agora, no segundo mês em março ele depositou 600 reais. Então, ele agora não tem mais 30 mil e 150. Se ele depositou 600 ele tem agora 30 mil 750. 750. Só que os juros aumentou porque é 0,5% ao mês. Então, de 150 passou para 153,75. Ou seja, quanto que ele ganhou por cento aos juros? De 3,75. E aí, a gente somou. Somou o quê? os 30 mil 750 mais os juros que foi os 153 e 75. Muito bem. Fechou? Agora, vamos entender uma coisa. Vamos entender uma coisa. Só um minuto. 157,52 tal tal, tal, tarau, 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 beleza. Bom, então vamos lá. Perceba. Vamos fazer abril. Então, acompanha aí o abril. Quanto que o cara depositou no primeiro dia? 600 reais. Então, coloca lá primeiro dia de abril. 600 reais. Vamos lá? Agora, quanto que o saldo ficou no primeiro dia de mês? Bom, quanto que ele tinha, galera, do mês passado? Ele tinha 30.903,75. Fechou? Era o que ele tinha. Era o que ele tinha. Mais 600 reais, que foi o que ele depositou. Então, agora, ele tem, coloca aí saldo no primeiro dia do mês. 31.503,75. Fechou? Agora, a gente vai calcular quanto é, obviamente, o juros de 153,75. Só que é acrescido de 0,5. Então, eu vou pegar 0,5. Vou multiplicar por 133,75. isso vai dar igual a 76. Errei, me vi alguma coisa aí. Vamos lá. Então, vai dar. Era isso aí. Eita, vamos lá. Então, como é que eu faço para saber os juros que rendeu? Eu vou multiplicar 0,5 vezes 173,75. Híbrido igual? Vou dividir por 100, porque é 100%. Então, vai aumentar 0,76. É isso aí? Então, é zero... Não. Vai aumentar a 0,76. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma somatória lá desse valor dos juros, que ficou, então... Anota aí na segunda linha. Na primeira linha que a gente está fazendo. 177,52. Muito bem. 177,52. Muito bem. Que foi o 0,76 mais o que ele tinha anteriormente. Muito bem. Que deu, então, no final do dia, 31.660,52. Muito bem. Então, fechamos a primeira linha. Segunda linha. Presta atenção. Vamos ver, vamos ver quanto que foi o primeiro depósito. 600. Então, vai ser sempre o valor de 600. Agora, quanto que a gente tinha fechado na primeira linha lá? 31.660,52. eu vou somar com 600, que vai dar 32.260,52. Rendeu mais 0,5% ao mês, que deu, então, agora o rendimento de 161,30. Então, isso foi os juros. 161,30. É só fazer 0,5% do mês anterior, tá? E deu um resultado final de 32,421,89. 32,421,39. Beleza? Terceira linha. Junho. Primeiro dia do mês. 600 reais. Então, colocou mais 600. Vamos somar 600 ao último dado da segunda linha, que deu 32.421,82, mais 600. Deu aí, coloca aí. 33.021,82. Muito bem. 33.021,82. Os juros, então, foi de 1,65,11. É só somar os dois valores, que vai dar 33.186,93. Isso foi o que a gente fechou em junho. Julho. 600 conto de novo. Somou 600 conto. Deu 33,786,93. Fechou? Juros de 168,93. Muito bem. Que vai dar um total de 33,955,86. Só somar os dois, galera. Agosto, mais 600. Somou, mais 600. Deu 43,550,86. 43... Desculpa. 34,555,86. Fazendo 0,5% do último valor, dá 172,83. Que deu um total de 34.728,96. Muito bem. Setembro, mais 600. Somando, 35,328,96. 5% dos juros do mês anterior, deu 176,69. Totalizando, 35.505,38. Outubro, mais 600 reais. Deu, então, 36.105,38. 36.105,38. Fechou? Quanto que foi de juros? Foi 0,5% do mês anterior, que deu 180,58. Que vai dar um total de 36,285,96. Novembro, mais 600. Somando o anterior, 36. 885,96. Vai fazer os 5% de juros do mês anterior, 184,48. E vai dar um total de 37,070,44. Último mês, mais 600. Somando 37,670,44. Fazendo 0,5% do anterior, deu 188,40. E vai dar um total de 37.858,84. Ou seja, esses foram os dados preenchidos pela tabela. Ou seja, o cara fez aí um rendimento aí de nove meses. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze meses. E, obviamente, teve aí um acréscimo de quase 8 mil do valor dele. Ele começou com 30 mil e teve um acréscimo aí de quase 37 mil. Então, quase 8 mil. Tudo bem que ele está depositando 600 reais todo mês, né? Considerando que a poupança tem uma taxa de rendimento de 0,5 ao mês, ajude a realizar os cálculos completados na tabela acima. Foi o que a gente já fez. Quanto em real o estudante depositou na poupança durante os 11 meses? Então, gente, é fazer 11 vezes 600, né? Se a gente fizer 11, obviamente, vezes 600 reais, vai dar aí o valor que a gente está mencionando, né? Então, quando em reais o estudante depositou na poupança durante 11 meses? Então, está lá o valor de 36 mil e pouco. Então, foi o que ele depositou lá no início, que deu 36 mil reais. Após a aplicação da poupança durante 11 meses, qual foi o rendimento do estudante? Na verdade, qual foi o rendimento só da poupança, sem os 600? É fazer esse último valor aí, menos a quantidade que foi depositado. Coloca aí, deu 18 mil, desculpa, 18 mil não. Deu 1.858,56. Então, 1.858,86. Foi esse o valor só de juros da poupança, da aplicação. No dia 1º de dezembro, o estudante tinha dinheiro suficiente para realizar o seu sonho e abrir a academia? Ainda não. Por quê? Porque ele tinha 37.858, faltava ainda 2.141, tá? Então, escreva não, faltando aproximadamente aí 3 mil reais. Fechou? Agora, discuta com o seu professor e colega, se os valores de investimento mensal do estudante, o percentual de rendimento da poupança, não sofreram alteração do dia 1º de março ao próximo ano. O estudante já terá o dinheiro suficiente para abrir a academia? Explique a resposta. Gente, é óbvio, se a gente tiver aí, com certeza aí, com esse rendimento, é óbvio que ele vai ter o dinheiro suficiente até março do ano que vem para conseguir aí o tão sonhado sonho que é a academia. Fechou? Tranquilo? Resumindo. Próxima aula, daqui a pouquinho, a gente começa o nosso aplicar. Beleza? Amores, fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus. Até daqui a pouco.